Meu irmão, aqui é a música da atualidade Então é nós que tá nos porro doido E vamos fazer os vídeos, mano Então escuta a nossa música e é um cu Soltou, soltou, soltou Soltou pra cima da galera Música nova, hein? É aqui, ó Supermer, Fito, Prato O Pinguim jogou trito Conhecido, fruto e coringa Com o laço da mulher maravilha Supermer, Fito, Prato O Pinguim jogou trito Conhecido, fruto e coringa Com o laço da mulher maravilha Supermer, Fito, Prato O Pinguim jogou trito Conhecido, fruto e coringa Com o laço da cinta Com o laço da mulher maravilha Agora só tem uma saída Pode, pode, mulher maravilha Pode, pode, com o Supermer Pode, pode, mulher maravilha Pode, pode, Supermer Pode, pode, Supermer Pode, pode, maravilha Pode, pode, Supermer Acabou Próxima vai ser Essa Aqui é o Iêna E aí 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 Ah, o que é você? Ligar, cobrado do ar, comendo e comadona reta Cabelo pô, aqui o errado é comprimento, göndo e ninguém perdoa Comédia que fez, com o pé dar bagunha Já vem de no truco, a gente tem que aproveitar Já fez viver, também de mal, de beira e mulher é malucuê na guitarra Não vai ser doente serigam, é que isso não vai trabalhar Nem maluquitos que tão bom, a gente tem que aproveitar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL